Olá Beto e amigos que acompanham o Repórter Cidadão, uma informação da Polícia Militar deste final de semana e que chamou a atenção foi no sábado à noite a prisão de dois homens acusados de terem assaltado uma mulher, levado o celular e uma bolsa. Mas quem explica bem a situação para a nossa equipe é o soldado aqui do terceiro BPM, Fiabani. No sábado, fomos acionados a nossa equipe Rotam e demais equipes de rádio patrulha, uma situação de roubo em via pública, uma mulher próximo ao supermercado econômico da zona sul, onde dois masculinos teriam abordado a mesma em via pública e subtraído dela um aparelho celular e uma mochila com pertences dela, documentação dela, cartão de banco e algumas peças de roupa. Aí diante dos fatos, aí iniciamos as buscas aí nas imediações, onde que com as características repassadas por ela, logramos êxito aí em abordar os mesmos aí no bairro São Roque, ali na rua Cubatão, onde que foi encontrado o celular dela dentro da casa de um dos autores e aí ambos confessaram o crime de roubo que teriam sido eles, tanto é que nós indicaram onde teriam dispensado os documentos da mesma em um terreno baldio lá próximo ao local do roubo mesmo. Aí diante das informações que eles repassaram, a equipe deslocou até o terreno baldio, onde que localizou também os documentos dela e os pertences da vítima e onde foi conduzido os mesmos aí para a delegacia de Pato Branco mesmo.